A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou nesta segunda-feira, dia 29, que as operadoras de telefonia corrijam uma brecha na rede que permitiu a invasão dos celulares de centenas de autoridades do país, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. A medida é efeito prático das investigações da operação da Polícia Federal que prendeu quatro suspeitos na semana passada. Desde segunda-feira, já não é mais possível ligar para o seu próprio número de telefone. Era assim que Walter Delgatti Neto, o vermelho apontado como cabeça do grupo, afirmou que acessava a caixa postal dos usuários e, a partir daí, conseguia obter código de ativação do serviço web do Telegram, aplicativo de troca de mensagens que é enviado por mensagem de áudio. A possibilidade de acessar a caixa postal ligando para seu próprio número agora está bloqueada. Não era considerada uma falha, mas um padrão na rede das operadoras, também utilizada em outros países. Nos próximos dias, as empresas de telefonia também deverão reforçar as ações para incentivar os usuários a adotarem senha para acessar a caixa postal. A campanha terá caráter educativo e será coordenada pela Anatel. Para invadir o celular das autoridades e obter o histórico de mensagens trocadas, os hacks associavam as características da caixa postal a fragilidades do aplicativo Telegram. Diferentemente do WhatsApp, o Telegram permite que o usuário inicie múltiplas sessões com dois ou mais dispositivos conectados de forma simultânea e possível, por exemplo, manter a tela do serviço de mensagem aberta em mais de um computador ao mesmo tempo. Além disso, o usuário do Telegram pode solicitar o envio da senha do aplicativo por mensagem de voz para evitar o serviço web. A determinação das operadoras de telefonia foi a primeira ação adotada após a própria Polícia Federal enviar um ofício a Anatel na semana passada, e formando o modus operandi do grupo responsável pelos ataques virtuais. Outra ação que está sob o guarda-chuva do órgão regulador é a organização de campanhas de conscientização. Boa parte dos usuários não altera a senha padrão de acesso à caixa postal enviada pelas operadoras, o que facilita a ação de hacks. Essa será uma das mensagens da campanha que ainda está sendo desenhada pela Anatel e pelas empresas. O aplicativo Telegram ganhou muitos usuários brasileiros após várias decisões judiciais que bloquearam o WhatsApp em 2016. Golpes que utiliza o acesso por meio dos aplicativos têm sido comuns em todo o mundo. Procurada, a Anatel informou que está colaborando com a Polícia Federal e empregando todos os instrumentos e equipes técnicas disponíveis Para garantir o necessário sigilo, a operação não serão divulgadas mais informações no presente momento, informou o órgão regulador.